É sangue mesmo, não é mergiolate Todos querem ver e comentar a novidade É tão emocionante um acidente de verdade Estão todos satisfeitos com o sucesso do desastre Vai passar na televisão Vai passar na televisão Por gentileza, aguarde um momento Sua ficha, só falta o recibo Comprovando residência Pra limpar todo esse sangue Chamei a faxineira Vou deixar morrindo se não perdoar novela Eu não quero ficar agora 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 Legenda por Sônia Ruberti